Bom dia pessoal, eu estou indo agora para a academia, são seis e meia da manhã e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu comigo há quase cinco meses atrás. Eu sofri um acidente de trabalho e eu quase perdi meus dedos, então eu vou contar um pouco dessa história e como eu fiz para poder voltar para a academia e continuar treinando com essa limitação. É isso aí, chegando lá na academia eu falo um pouco mais, beleza? Aqui já na academia, eu estava esperando aqui os parceiros de treino, os caras que só sabem dormir, o Arlan, o Fran e o mais estranho de todos, o Arlan. Esses caras são os caras que estão comigo aí durante esse tempo todo e vamos lá, vamos mostrar um pouquinho de como a gente vem fazendo aí e o que aconteceu. Certo? Quase cinco meses atrás. Vamos lá? Então, eu vou contar um pouco do que aconteceu, eu chefei um acidente em Dezembro e eu quase perdi esses três dedos. Eu fiz três segundos na mão e fraturei o quarto dele e luxuação no quinto dedo, rompeu o tendão no quarto e o quinto dedo. Aí eu fiquei praticamente no quarto do total de uns quatro dias de treinagem e quando a gente acha que o grupo se limita por causa disso, eu fiquei bem, eu fiquei com a cabeça bem ruim mesmo, mas graças aos parceiros de treino aí que ficaram sustinhos depois que eu recebi meu semial, eu fiquei pensando numa possibilidade, num jeito de voltar a treinar, né? Aí, eu fiquei pesquisando na internet, eu encontrei umas ruvinhas, umas ruvinhas não, umas moiqueiras, né? Isso me ajudou bastante. E, pelo menos, com os treinos de puxado, elas me ajudaram a fazer, né? E eu vou mostrar nos exercícios como é que eu fiz esse treino para poder continuar a treinar. E, por causa dessa limitação na mão, porque dói bastante, a bala aí com os treinos de treino, e tá muito dolorido, tá muito sensível ainda, até recuperar até o mesmo tempo. E aí, eu já faço fisioterapia, mas eu vou usar o nosso dedo normal. Aí, tá vendo? Os dedos não esticam, e eu vou fazer fisioterapia, tô fazendo, né? Eu já fiz umas 10 sessões para poder montar a esticar o dedo, e o meu objetivo maior é fechar, e eu não consigo fechar a mão toda. E essas garras ajudam bastante nos treinos de puxada. E coloca a pala, puxa. E, essas atelovinhas, para poder não pegar em cima da ferida, eu coloco a louca. E o restante eu vou mostrar para vocês durante o treino. Então, com... Enfim, eu voltei a treinar no final de fevereiro, e... Comecei, com muita limitação, com muita dificuldade, mas eu comecei. E eu insisti. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente treina. Beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui no Graviton, para aquecer, não só fazer doce. Aí, acompanhe. E aí, acompanhe. Então, vou começar aqui no Graviton, para aquecer, não sei o que é que eu mando. E aí, acompanhe. E aí, acompanhe. E aí, acompanhe. E aí são meus brother, meus parceiros de treino, os caras que estão sempre comigo aqui nessa jornada. Esse aí é o Jarlanes Rodrigues, esse aí é o Alain Pacheco. Ah, bonitão, tá crescendo. Essa é a parte principal dessas garrinhas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.